Finalmente saiu o primeiro trailer oficial do filme do Mario. Que Mario? Sim, aquele Mario. Vamos ver o que nos aguarda. Eu tô curioso, tô curioso, vamos lá. Bowser. Bowser. Nossa. 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 O que? Até não esperava por isso. Isso é só um gosto de nossa fúria. Você ganha? Que da hora a expressão. Caraca! Eu finalmente encontrei. Agora quem vai me parar? Que musiquinha. O que é esse lugar? Que musiquinha. Não pegue aquele mushroom, você vai! Oh, desculpe. Esse é tudo bem. Vamos, Mario! O que é esse lugar? O que é esse lugar? Luigi! Ah! É tão pouquinho It's a me, Mario Bom, vamos falar um pouquinho sobre esse teaser trailer Que eu adianto que eu gostei Deixa aí nos comentários o que você achou Se você gostou do visual do Mario e tal Vamos conversar sobre isso E rolou um Nintendo Direct pra fazer o anúncio Pra mostrar esse teaser, né Então apareceu o Miyamoto pra comentar um pouco Sobre o desafio de fazer Pegar esses personagens, esse mundo E levar pra animação Um cara da Illumination também falou Que é o estúdio responsável Por fazer essa animação do Mario Illumination é essa conhecida por Meu Movado Favorito, por Minions Apareceu também o Chris Pratt Que vai dublar o Mario, apareceu o Jack Black Que vai dublar o Bowser E basicamente são os dois Que aparecem por mais tempo Dentro desse teaser Não deu pra entender direito qual que é a do filme Até porque é um teaser, né Mas a gente vê o Bowser indo até um reino De uns pinguinzinhos pra pegar a estrela Enquanto a gente vê o Mario chegando ali No reino dos cogumelos E se encontrando com o Toad Toad esse que vai ser dublado pelo Keegan Michael Key E eu gostei bastante da dublagem Ele parece meio afetada Eu achei isso bacana O que eu achei curioso nesse teaser É a forma como o Mario chega no reino dos cogumelos Que é dentro desse cano portal Que meio que joga ele E a fala dele, tipo Que lugar é esse? Dando a entender que talvez ele nunca esteve Ou ele conhece o reino dos cogumelos O que é curioso Porque talvez pode ser um indício De que ele não, na verdade Pertence a esse mundo Assim como o irmão dele O Luigi Que a gente vê ali no finalzinho do teaser Que ele tá correndo Fugindo em um lugar totalmente diferente Mas assim Falando do visual, né Que é o que a gente tem Toca musiquinha Muito legal Mas falando do visual Eu achei muito bonito ali O plano aberto Do reino dos cogumelos E tal E no fundo você vê O castelo da Princesa Peach Que vai ser dublada Pela Anya Taylor-Joy Mas que ela ainda não apareceu No teaser Mas falando especificamente Do visual dos personagens E tal Eu achei muito bonito Porque você vê claramente O nível de detalhes De acabamento Em várias coisas Que nos jogos do Mario Normalmente não vão tão fundo nisso Porque eu acho que a Nintendo É muito mais Chegou nesse ponto, né De que os gráficos são legais Mas é muito mais Os gráficos sendo usados Para a experiência do jogo E não os gráficos De alta definição 4K E tal Enquanto que o filme Claramente Vai ter um cuidado Muito maior Nesse sentido E dá pra ver já Essas minúcias Tipo No próprio Bowser Ali nas escamas dele No Mario também Na roupa Dá pra sentir isso Sabe De você ver a diferença De tecido da camisa Pro macacão jeans Pro bonezinho dele E a costura Até mesmo Os pelos da barba Isso tudo É diferente Eu acho que acaba Funcionando Sabe Dentro desse teaser Em questão E até um pouco Essa lança também Da diferença Da expressão facial Do Mario Do que todo mundo conhece Eu acho que vai muito De encontro também Pra funcionar bem Pra animação Pra você poder trabalhar melhor As expressões dele Seja o Bowser mesmo Ali no momento Que ele dá risada Que eu achei muito bacana Ou até mesmo no Mario Ali que você vê Eles estão seguindo Por um caminho diferente Do que é o esperado Dentro desse personagem Talvez E no elenco Ainda tem outros dois nomes Que eu quero citar Que não apareceram no teaser Que é o Seth Rogen E o Fred Armisen Que eles vão fazer Respectivamente O Donkey Kong E o Cranky Kong O roteiro do filme É escrito pelo Matthew Foggle Que escreveu o roteiro De Boba Zona 3 Uma Aventura Lego 2 E Minions 2 E pelo IMDB Eu achei bem curioso Porque falar tipo Ah o encanador Mario E seu irmão Luigi Embarcam numa aventura Para salvar a princesa Peach Que foi sequestrada Pelo Donkey Kong Eu sei que é um teaser Mas eu não diria isso Que seria essa sinopse Por conta desse teaser E talvez pode abrir Essa possibilidade De a gente ver na real Meio que dois vilões Dentro desse filme O DK Donkey Kong E o Bowser E aí as coisas vão acontecendo Tanto que dá a entender Tipo que o Mario e o Luigi Estão separados Pelo teaser Já a direção É da dupla Aaron Horvac E Michael Jelenic O Aaron Horvac Ele dirigiu Junto com outra pessoa O Jovem Titã Em Ação Nos cinemas Que é um filme Surtadíssimo É muito engraçado E o teaser me convenceu Não que eu já não fosse Assistir o filme do Mario Mas eu fiquei mais empolgado Por conta desse teaser Eu achei muito legal Tocar a musiquinha Pega no coração Nostálgico Sabe E é isso O filme do Mario O Super Mario Bros Filme Estreia dia 30 de março Nos cinemas Aqui no Brasil E você deixa aí nos comentários Se você ficou empolgado ou não Assina o canal aqui na Bolinha Para fazer parte da comunidade Do Bilheterama E a gente se vê na próxima Tchau